Olá, boa noite, paraquete, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o Pai André Silva, primeira vez aqui, prazer e satisfação ter você conosco, convido você a se inscrever no canal, clique no inscrever, clica também no sininho, que aí você tendo conteúdo novo, subindo para o YouTube, você rapidamente avisado e vem aqui assistir, dá um like, que é super importante para você fazer o algoritmo do YouTube, entender que é a relevância do conteúdo e participe, sim, pode deixar sua dúvida, sua pergunta na seção de comentário, que nós vamos se inscrever rapidamente, tá bom? Chamo você para fazer a consulta, o número está aqui, 5532-991848102, na consulta que se apresenta a situação e a espiritualidade amiga vai sim te acolher e teremos respostas às suas dúvidas, às suas perguntas, encaminhamento e se você precisa de um ritual, terá orientações, terá definições e poderemos fazer o ritual, poderemos tirar todas as condições para que as coisas funcionem da maneira que você quer, obtendo o desejo e a realização daquilo que você tanto deseja e tanto quer, ok? Agora, o nosso quadro novo aqui também no canal, pergunta e as cartas e respostas, são um posicionamento com três cartas, três montinhos, você escolhe, a pergunta de hoje é bem definida, vou esclarecer daqui a pouquinho, você faz a sua pergunta e escolhe o montinho e tem a resposta, uma resposta bem objetiva dentro da espiritualidade, uma coisa muito interessante, muito bacana, minha gente, é boa, que vai muito te ajudar. Agora para vocês, escolha a sua posição baseada nessa pergunta. Vamos direcionar as perguntas, bom, pergunta de hoje, feita por uma das nossas leitores aqui, uma das pessoas que assistem o canal aqui é, a pessoa vai voltar a ficar comigo? Bom, meu objetivo é voltar a ficar comigo, já cortando, vamos preparar os montinhos, escolha o primeiro montinho, o segundo montinho, o terceiro montinho. No primeiro montinho temos essa resposta, o segundo montinho e o terceiro montinho. Bom, no primeiro montinho temos uma resposta bem impactante, se você é uma pessoa que está realmente interessada e tem esse encontro, temos um encontro de energia aqui que vai ser muito positivo. A segunda, remetendo a contatos e possibilidade de manter a mensagem e sim, dar abertura para ter esse encontro e a pessoa sim encontrar contigo, sim ficar com você. E aqui vamos buscar uma justiça, vamos buscar um ponto de referência que as coisas vão encaminhar positivo. E se as três respostas bem positivas, sendo que na segunda você pode estar aguardando um desbloqueio para as coisas fluírem, tá bom? Pergunta de hoje para você e a resposta a partir da sua escolha, das suas opções. Axé, fez a escolha, fez a sua opção, teve a resposta? Parabéns, felicidade e siga boas orientações. Vamos ao ritual de hoje, poderoso ritual, uma simpatia poderosa das antigas para broxar, tá? Safadinho vai broxar e vai broxar muito rápido, ritual muito rápido para broxar e com o PDG poderosa da terra. Pode fazer que é tranquilo, que o negócio vai parar mesmo. A safadeza, a zoeira, você vai enjoar de ver a pessoa triste perto, se sair muito para farra, vai parar de sair, vai ser muito interessante. Você precisa de um limão e um papel. E vai precisar de um lápis para escrever, vamos fazer. Limãozinho, você vai cortar um pedacinho aqui, olha, essa aqui, olha, não precisa de romper ele todo não, só cortar. De um lado do papel você vai escrever, broxar, tá vendo aí direitinho, escrito aí, broxar. Do outro lado você coloca o nome da pessoa, vai dobrar desse lado aqui, faz duas, dobra uma, duas. Vai colocar nesse limãozinho aqui, vai segurar com a mão esquerda, pensar na pessoa, antes de mais nada, você faz esse ritual qualquer dia, qualquer hora da semana, qualquer horário, qualquer lua, tá legal? Deu vontade, você faz, faz, faz tranquilo. Obviamente, você pode fazer com a presença da pessoa em casa, você só pode falar para ela, tá? E depois você observe o resultado, então a sua estica com o que vai acontecer. Mas esquenta a cabeça não, que ele contigo as coisas vão ficar legal. Agora fora de casa, fora da sua companhia, da sua energia, já era. Faz isso, colocou aqui direitinho, fez os dois nomes, porque eu expliquei, escreveu antes, broxar de um lado, do outro nome o nome da pessoa, pôs aqui nesse limão aqui, segura com a mão esquerda, fala o nome dele três vezes, bate o pé esquerdo três vezes, uma, duas, três. Após falar o nome, bateu o pé três vezes, você vai dizer o seguinte, tu não vai levantar com mais ninguém, vai broxar e vai me obedecer. Só isso. Aí você vai para algum lugar aí, se tiver um vaso de planta na tua casa, você pode usar ele. Vai para algum lugar, faz um buraquinho, coloca lá dentro, vai lá, bate com o pezinho esquerdo, esquerdo também. Se for no vaso de planta, obviamente, não vai dar para você bater com o pé, dá três pancadinhas com a mão, tá? Se for no lugar, você bate com o pé tranquilamente, bate o pé bem tranquilamente, deseja isso e depois é só assistir, tá legal? Eu sou o pai André Silva, vem aqui para fazer a consulta conosco, te aguardo, o número tá aí, 5532991848102. Onde você estiver, receba boas vibrações, desejo que tudo esteja perfeito e tranquilo contigo. Faça bons rituais com fé que vai tudo dar certo. Nós estamos juntos, é só o começo e vem nos procurar para fazer a consulta. Axé!